E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Balieiro com mais um vídeo para vocês. Pessoal, olha só, eu estou aqui fora e como vocês podem ver, olha o sol que está. Está um sol ardido, um sol bem legal mesmo, que vai dar para me mostrar o resultado aqui da parede do trabalho que eu fiz. No vídeo anterior, eu tinha feito a medição da temperatura das placas de isopor. O forro, que eu fiz o isolamento térmico com forro sobre um telhado de fibra e cimento, que esquenta demais. E deu um resultado aí de 10 graus, quase 10 graus, 9, 10 graus da telha lá em cima e depois o forro na parte de baixo. Eu medi a temperatura da telha e depois o forro, deu uma diferença de 10 graus. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa parede aqui é uma parede que na parte da tarde bate bastante sol nela. E o que acontece? Isso aí deve acontecer com vocês também. Deixa eu abaixar o ISO um pouquinho aqui, que está muito, o sol está muito forte. Bom, aqui dá para vocês verem melhor aí. Então o que acontece? O sol, ele aquece a parede, olha só, a parede colocando a mão. Então, peraí que eu vou mostrar para vocês agora, eu estou com o aparelhinho aqui. Olha só, está batendo 54 graus, pessoal, dá uma olhada. Quer ver? 54 graus. Imagine, esse calor depositado aqui, no decorrer da tarde para a noite, ele irradia para o interior do cômodo e o cômodo vira uma sauna. E aqui eu coloquei uma placa de isopor de 3 centímetros. E essa outra aqui foi um trabalho que eu fiz com placas de 2 centímetros. Então essa aqui é 2 e essa é 4, pode ver, é um pouco, quer dizer, essa é 2 centímetros e essa daqui é 3. E como eu falo para vocês sempre nos vídeos, depois vocês têm que fazer um trabalho com massa, tela e massa, para a parede ficar resistente e não afundar com qualquer pancada. Porque se ela ficar desse jeito aqui, o sol vai acabar, vai queimando ela e ela vai se desgastar com o tempo. Chuva, sol, vento ou qualquer pancada que dá, ela vai esfarelar. Então para não acontecer isso, tem que fazer o tratamento com a tela de fibra de vidro. Bom, vamos lá dentro lá que eu vou mostrar a temperatura para vocês. Bom pessoal, vamos ver agora a temperatura aqui dentro. Olha só, vou colocar a mão aqui só para sentir. Olha, a parede aqui colocando a mão, está morna, está morna. Aqui onde tem o isolamento, está fria. Olha que incrível, está fria pessoal. E aqui morna, olha, só para ver, todo esse calor depositado do lado de fora, no decorrer da noite, da tarde para a noite, vai passar para o interior do cômodo. E o interior do cômodo fica com aquela sensação de forno à noite, bem abafado mesmo. Bom, vamos ver a temperatura agora com o termômetro digital aqui. 33, 25. Olha só, 33, 25. Aqui pessoal, olha, eu vou mostrar para vocês por que a placa de isopor, ela não retém calor. Olha só, 58 graus, está batendo aqui na parede, hein? Onde o sol está fritando aqui, olha. Agora, olha que incrível, olha na placa de isopor. 30 graus. Olha a diferença de temperatura. Por que 30 graus? A placa de isopor, ela não retém calor. Ela não retém o calor, ela não esquenta a sua parede. E com isso, a sua parede fica aí fria, sem dar aquecimento no interior do seu cômodo. Vocês viram só, pessoal, a vantagem de fazer um isolamento térmico com placas de isopor no exterior da sua casa, naquela parede que pega aquele sol da tarde? Está aí, olha. Olha a eficiência, olha o resultado e olha a qualidade de vida que vocês vão ter. Era isso que eu queria passar para vocês. Pessoal, e lembrando, se vocês não são inscritos, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, dê seu like, seu like me ajuda muito, comente aí embaixo. Gosto de ver o comentário de vocês, vocês interagindo com o canal. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!